Olá, eu sou Pétria Chaves, sou jornalista e estarei com vocês toda sexta-feira do mês de março, às três horas da tarde, debatendo o ser mulher no nosso país. Uma série de encontros promovidos pelo TSE com mulheres incríveis, mulheres brasileiras incríveis, falando sobre temas como liderança, empoderamento, violência e o quanto nós, como mulheres, precisamos crescer e fazer uma sociedade melhor. Todas as sextas-feiras, do mês de março, às três horas da tarde, eu conto com você.